No dia 4 de janeiro, um menino de 6 anos desapareceu na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Neste domingo, quando o sumiço completou um mês, familiares fizeram um ato para cobrar das autoridades uma investigação aprofundada sobre o paradeiro da criança. A reportagem é de Ana Ribeiro. Edson Davi sempre acompanhava o trabalho dos pais, donos de uma barraca na praia, na altura do posto 4. Imagens da câmera de segurança de um quiosque próximo à tenda mostram o menino interagindo com pessoas naquela tarde. Uma foto de banhistas comprova que Davi jogou bola com outras duas crianças e um estrangeiro. A polícia civil descartou o homem argentino como suspeito e até o momento tem como principal hipótese afogamento. Mas a família acredita em sequestro. Não tem provas que ele entrou realmente no mar. A testemunha que grava o vídeo dele brincando na beira d'água firma, ele não entrou na água. Ele não entrou na água. A segunda testemunha que também falou que viu ele indo em direção ao mar, ele não viu ele entrar no mar. Ele também fala que se ele entrou no mar ou não, eu não vi, mas ele ia e voltava rápido. Também no vídeo recente, que a gente achou, vê que ele tá com uma roupinha seca, cabelo seca, que o manjo tá aqui, ele não tá no mar. Não dá pra me acreditar em um afogamento sem encontrar o corpo do meu filho, sem encontrar uma roupinha do meu filho, sem ter uma testemunha de ter visto meu filho se afogar, sem ter uma testemunha de ter visto meu filho entrar na água. Meu filho brincou à beira d'água. É diferente dele entrar na água. A família enfatiza que Davi tinha medo de ir ao mar sozinho e exige a liberação de imagens de outras câmeras próximas. No último sábado, foi encontrada uma ossada na Praia da Barra, mas o laudo da perícia descartou o que fosse do menino. A angústia e a sensação de desamparo da família só aumentam a cada dia. A todo momento, eles recebem trotes e pistas que não se confirmam. Também não tem contado com o apoio necessário das autoridades. O pai do menino, Henri Borel, compareceu à manifestação para prestar solidariedade. São 203 pessoas que desaparecem todo dia no nosso país. São 14 mil por ano, dos quais 50% é aqui no Sudeste. 50% dos casos são no Sudeste nessa época do ano. Verão, carnaval, férias. Será que não estamos falando de um problema grave de segurança pública que acontece já no nosso país todo dia? Será que o Edson Davi não está nesses números 203 que somem todo dia? É isso que queremos saber. Giovanna afirma que vão acionar o Ministério Público. Enquanto o caso segue sem respostas, fica a saudade do irmão mais novo, João Pedro, de dois anos, e do primo Bernardo, com quem Davi brincava sempre, do pai Edson, da irmã e da mãe. Ele era tudo para a gente, entendeu? Ele era um menino muito carinhoso, muito amável. E assim, a gente não está conseguindo suportar, né? Porque tudo que a gente olha, todo o canto que a gente olha da casa tem as coisinhas dele. A gente não tirou nada do lugar, está tudo lá. Tudo lembra ele. Um 31 dias sem minha escola. Eu estou com muita saudade do meu filho. A minha vida se acabou. Eu estou só sobrevivendo em busca de uma resposta. Cadê o Davi? 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 Tchau, tchau.